E aí 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 Espera-se mais um pouco para o pessoal entrar, né? Fichou, fichou, né? Despera. Espera-se mais um pouco para o pessoal entrar, né? Estou ouvindo um retorno nosso aí, em algum... Pô, acho que é o mesmo, talvez, deixa eu ver. Um retorno nosso aí. Também estou escutando. E aproveita para compartilhar aí com os amigos que gostam de informação. Boa noite. Boa noite. Amém, a gente bora mandar aí. Se alguém já comentou com você que tem vontade de migrar para o universo mobile, que tem vontade de ser um desenvolvedor mobile, ou que não escolheu nada ainda, né? Manda para todo mundo aí, que hoje a gente vai tentar esclarecer bastante aí, desmistificar as coisas. É, vamos ter um bate-papo legal sobre mobile. Os outros metem com o nosso amigo Lucas. Vai tirar muita dúvida nossa e a creio de que de vocês também tomou esse bate-papo legal. Vamos dar aqui uns 5 minutos, esperar o povo chegar, para poder começar a palestra. Fechou. Enquanto isso, quem for chegando aí, vai deixando aqui no comentário aqui, de onde vocês estão falando. Eu estou aqui em Uberlândia, Minas Gerais, Mineirinho, pão de queijo, café e queijo. Vocês vão deixando aqui nos comentários, pessoal, de onde vocês estão falando, de onde vocês estão vendo a gente. Vou interagir. As dúvidas também, né? Caso vão surgindo aí ao decorrer da palestra, né? Na conversa, no bate-papo. Pode mandar aí nos comentários. Isso, por favor. O mais interativo possível, pessoal. Deixando as dúvidas aí, que a gente vai responder todas. Fortaleza, Augusto, Daniel, e vocês, meninos? Emerson, Douglas, vocês estão falando de onde? Fortaleza também. Eu sou de Fortaleza, cara. Terra do Sol. Terra do Sol e que sol, viu? Que sol, viu? Estalo todo dia. Está calor por aí, time? Paz, o frio aqui é 24 graus, viu? É verdade, cara. O frio aqui, a gente já se agasalha para o moletom. 24 graus, já está com um café quente, pipoquinha. Bom demais, rapaz. Chega neva. Deu 24, é postar foto no Instagram. Já ficou. Deu moletom. Aquele nesse carro quente. Gostoso, preciso revisitar Fortaleza. Ah, você já veio para o Gui, vai? Oi? Você já veio para o Gui, então? Já, já. Com certeza. Eu acho que foi ano passado. Não, retrasado. Retrasado. Antes de começar a pandemia. Bom demais. Aproveitei ali. Na verdade, já tinha começado. Já estava falando de Covid por aí na vida, mas... Aí... Eu fui conhecer a cidade. Vou aproveitar de começar a pandemia aqui. Exato, exato. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, vamos dar início aqui com as apresentações. E a gente já engata na palestra do Lucas, tá? Então, mais uma vez, boa noite a todos que estejam na sua transmissão até o momento, tá? Nós somos um grupo Javax CE, de Fortaleza, parceirista com a Javax Bahia e com a empresa Zup, tá? Nosso querido amigo Lucas é de lá. A gente veio aqui para falar um pouquinho de mobile. Ele vai tirar dúvidas de vocês, falar o convívio que ele está tendo lá. Talvez mostrar alguns códigos, né? Vamos ver o que nos aguarda, tá? Falando um pouquinho mais de Javax, tá? Somos quatro organizadores. Eu, Douglas, Hermes, são Carol e Jonathan, da palestra anterior que vocês tiveram, tá? Eu sou um full stack da Velo mais voltado para Java e microserviços. Emergindo atualmente na parte de cloud com a AWS, tá? Hermes, se quiser dar uma apresentada sua, rapaz. Beleza. A mesma vibe do Douglas também, fui stack também. Trabalhei com back e front, mais focado em Java e React no momento. Show de bola. E eu, Lucas, como os meninos falaram aí, estou trabalhando atualmente na Zup. Na verdade, eu tenho um bom tempo de casa aí. Fui e voltei, trabalhei na Zup ao todo, aí teve até uns quatro anos. Só trabalhei, né, com desenvolvimento web, já mexi com PHP, com JavaScript. Na época, com Ionic. Depois eu migrei para o desenvolvimento iOS nativo. Trabalho com o desenvolvimento iOS nativo até hoje. Mas me aventuro também no Android nativo e no back-end, utilizando Kotlin. E é isso. Depois eu vou dar mais detalhes aqui. Show demais, o cara é guerreiro, hein? Até no Kotlin, o cara é bom. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, então. Podemos começar? Mais algum ponto? Cara, acho que podemos. Vamos dar início aqui à nossa palestra. As dúvidas, pessoal. Vamos deixando no chat, perguntas, comentários. O Lucas aqui já deixou bem claro que ele está apto a ler todas as pessoas e tentar responder o máximo possível. Se não der, a gente vai tentando auxiliar ele por aqui, beleza? Então, Lucas, todo o seu, meu cara, pode ajudar o seu show. Vamos embora. Então, pessoal, preparei uma apresentaçãozinha aqui para a gente poder se guiar durante o processo aqui. E, como eu disse, o mais interativo possível, vai surgindo dúvida, vai mandando. A minha intenção aqui é mostrar para vocês o lado mobile da força. Por que é uma área interessante, o que a gente tem de opção, como que a gente inicia. Falar sobre o mobile como um escopo geral. Então, eu já comecei aqui a me apresentar. Estou trabalhando atualmente como developer advocate na área de developer relations. De um projeto que se chama Beagle. E ele é um projeto que facilita a implementação de um conceito chamado server-driven UI. Você consegue alterar telas no front-end, nativas, no Android e no iOS. Através do back-end. Então, você retira ali a responsabilidade de descrever as telas do front-end. Joga isso para um back-end, o que a gente chama de BFF. Back-end for front-end. Um microserviço exclusivo para poder servir o front. E, com isso, você passa a ter o superpoder de, com uma única versão, você consegue criar fluxos, criar componentes. Você consegue criar várias coisas dentro do seu app, sem necessariamente passar por atualização nas lojas. Então, você consegue adicionar, remover, trocar, alterar coisas no seu front-end, através do back-end. Então, por isso que hoje eu mexo ali com o Android, com o back-end também, por causa da ferramenta que eu trabalho. E aqui estão minhas redes sociais. Então, se vocês quiserem me adicionar, tem meu GitHub, tem meu LinkedIn, tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, tem meu Twitter. Você pode ficar à vontade aí para poder bipar o QR Code. E vamos nos conectar, vamos fazer conexão. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Inclusive, a gente vai conversar sobre isso daqui ao decorrer da palestra. E o que eu quero trocar ideia com vocês hoje, né? Por que o mobile? Por que seria uma excelente opção para escolher o mobile como carreira? Se eu deveria ir para o nativo, se eu deveria ir para o híbrido. Depois que eu escolhi, qual linguagem eu deveria escolher para desenvolver nativo, para desenvolver híbrido. Por onde que eu começaria depois de escolher, se é nativo ou híbrido, depois de escolher minha linguagem. Depois, como que você faz para manter-se atualizado, né? Estudando ali, estar por dentro. Ser um bom desenvolvedor, se destacar como um profissional no universo mobile. E depois, aqui no finalzinho, a gente faz um apanhado geral aqui de tudo o que seria necessário para você ingressar no universo do desenvolvimento mobile. Então, bora lá, pessoal. Por que você está aqui tentando me convencer de que talvez seria muito interessante eu migrar ou eu escolher a carreira de desenvolvimento mobile para mim, para o meu futuro profissional? Principalmente, quem quiser conferir esses dados, esses números que eu estou apresentando aqui nesse slide, você pode pipar o QR Code que está aqui no cantinho. Você vai ter acesso à matéria de onde eu retirei esses dados, tá? O que a gente tem hoje, né? Que no Brasil, a gente tem 108 milhões de notebooks e tablets. A gente tem 82 milhões de desktops e a gente tem 234 milhões de smartphones. A gente está falando que a maioria esmagadora dos dispositivos digitais dentro do Brasil são smartphones. Se as lojas, né, se as empresas, elas pretendem ter uma forma de contato com o seu cliente, a principal preocupação delas, o principal meio de comunicação delas com os clientes deve ser pelo mobile, pela quantidade de dispositivos disponíveis na mão dos brasileiros, dos usuários. Então, o universo mobile está se tornando muito relevante. A tendência é que aumente esse número, tá? Chega a quase dois dispositivos mobile por habitante no Brasil. Então, é algo que a gente deve olhar como um futuro. Já é uma tendência, mas é muito interessante que a gente olhe isso aí para um futuro. Então, o mobile é muito interessante porque seria a principal forma de contato com os clientes, que as grandes empresas têm, né, com os clientes. Então, das áreas de desenvolvimento front-end, acho que seria mais interessante para a gente poder ter como objetivo de carreira a nível ali de crescimento, né. Gosto de trazer também um dado, né. Para quem não sabe, unicórnios são empresas que atingiram o valor de um bilhão de dólares. As empresas valem um bilhão de dólares sem ter aberto, né, o APO. Então, sem eu ter distribuído ali papéis, ações da minha empresa, eu consegui atingir o valor de um bilhão de dólares. Então, isso daqui são alguns dos players que conseguiram, né, esse nome, o nome de unicórnio. Por que deveriam ser relevantes? Por que eu tenho que olhar para esses unicórnios, né? Porque os unicórnios, eles são empresas que se destacaram, né, que conseguiram atingir um valor ali, um volume muito absurdo, antes mesmo de ter aberto capital. Então, elas são empresas muito relevantes e que normalmente ditam tendências, tanto na parte, né, de empreendedorismo, tanto na parte de mercado, de tecnologia, né, quanto também na parte de carreiras. Elas costumam ditar tendências na parte de carreiras tecnológicas. E todas essas aqui têm contato com seus clientes através de aplicações, tá? Todos os players que conseguiram atingir a marca de unicórnio têm um aplicativo para poder se conectar com seus clientes finais. Então, é muito interessante que a gente olhe, né, com o crescimento e a tendência também que o número de unicórnios brasileiros cresçam, que o número de startups, né, que atingem essa meta consiga crescer a partir daqui. A pandemia acelerou muito o desenvolvimento de tecnologia, a pandemia acelerou muito a forma como os empreendedores se posicionam. Então, é muito interessante que a gente veja esse mercado como um mercado muito promissor, o mercado do desenvolvimento mobile. Sem contar também o número de vagas que a gente tem. Então, os salários são bem atrativos, a quantidade de vaga que a gente tem é bem atrativa. Então, isso aqui é uma pesquisa que eu fiz no Glastor. Se você quiser conferir essa pesquisa aí e dar uma olhada nesses salários, é só você conferir esse QR Code, que também está aí na frente da sua tela. Você vai cair direto lá na página onde tem ali, né, a pesquisa por desenvolvedor mobile. E qual que é a média salarial desses desenvolvedores. Então, a média salarial, ela vai indicar ali, normalmente, um profissional que tem uma média de tempo também de mercado. Então, a gente está falando de profissionais que têm dois, três anos de mercado, conseguem atingir essa média salarial. Existem os que têm menos, existem os que têm mais. Obviamente, aqueles que são fora da curva, né, que com, sei lá, um ano de experiência já conseguem ganhar até mais do que essa média. Mas os salários estão bem atrativos, a carreira para o desenvolvimento mobile está muito atrativa. E esses são os motivos, né, que eu gostaria de trazer para vocês para tentar mostrar que o universo mobile, que se tornar um desenvolvedor mobile, talvez seja uma excelente escolha para você fazer agora. Independente se você está em outra área, independente se você está querendo migrar, ou está querendo iniciar a sua carreira em desenvolvimento, acho que é super interessante a gente avaliar o universo mobile. Aí, beleza. Lucas, eu me decidi. Você conseguiu me convencer de que talvez eu deveria migrar ali para o desenvolvimento mobile, o que seria muito interessante. Mas, na hora que eu vou começar a olhar, eu já me deparo com aquela grande decisão, né? Em que eu vou me especializar? E por que eu deveria me especializar? Quando a gente fala de uma bagagem técnica grande, quando você já é um desenvolvedor full stack, quando você já tem um conhecimento ali muito grande em todas as áreas, né? Talvez aprender os dois seja um processo um pouco mais tranquilo, mas relacionado à metodologia de ensino, né? A psicologia em si é muito mais interessante que foque o seu objetivo em uma coisa a princípio. Então, não teria problema aprender nativo e híbrido, mas aprender nativo e híbrido ao mesmo tempo não seria uma opção tão interessante. Há quem consiga, com certeza. Dou conta se eu me dedicar, com certeza. Mas o que eu indicaria, né? É que você focasse, única e exclusivamente, em um dos lados, em uma ferramenta, em uma linguagem, e depois que você aprendesse, você masterizasse ali aquela ferramenta, que você expandisse os seus horizontes. Então, acho que mais interessante para você, depois que você decidiu que talvez o mobile realmente seja um negócio interessante para mim, escolher entre nativo e híbrido. E como que a gente escolhe, né? E até um ponto, para quem é empreendedor aqui, né? Acho que é interessante a gente discutir também, quem pensa em ter sua própria empresa, por que eu deveria escolher nativo e por que eu deveria escolher híbrido, né? Então, acho que a gente vai conseguir esclarecer e conversar sobre bastante coisas aqui que também ajudariam quem quer se posicionar como um empreendedor. Hoje, a gente tem duas lojas, né? O Android e o iOS, e são a maioria esmagadora no planeta. Existem outras, outros sistemas operacionais, outras lojas, mas assim, a maioria esmagadora, hoje, no planeta, é Android e iOS. São as maiores, e acho que isso não vai mudar nem tão cedo, tá? Então, como que eu escolho, né? O nativo ou o híbrido? As principais diferenças entre eles é que com o híbrido eu vou ter uma única base de código e com o nativo eu vou ter duas bases de código. Então, eu vou ter que cuidar de dois projetos distintos se eu escolher o código nativo e eu vou cuidar de um único exclusivo código, um único exclusivo projeto se eu optar pelo desenvolvimento híbrido. O que a gente está falando aqui, então? De custos. A gente está falando de pessoas. Quando eu estou falando de montar ou escolher o desenvolvimento híbrido, eu vou ser parte de um único time, um único time vai cuidar de um único código e esse código vai servir às duas plataformas. Já quando a gente está falando ali de desenvolvimento híbrido, de desenvolvimento nativo, eu vou ter duas equipes, dois projetos, então é mais gestão, mais pessoas, isso talvez deixe as coisas um pouco mais complexas. Então, quando a gente está falando ali de empreendedorismo, quando a gente está falando de tirar coisas rápido do papel, quando a gente está falando ali de fazer aplicativos do zero, talvez, né, pareça uma opção muito interessante a gente optar pelo híbrido. É mais barato, é mais simples, mas não necessariamente, dependendo do escopo, é a melhor opção, tá? Então, seria interessante avaliar. O que seria interessante avaliar? Principalmente o quanto você vai exigir de performance. Recentemente, saiu uma rede social, né, que chamava Clubhouse. O Clubhouse, ele era específico, né, exclusivo de canal de voz. Então, utilizava recurso nativo muito fortemente. E se optassem, né, por escolher o desenvolvimento híbrido para poder tirar essa ideia de rede social do papel, nós teríamos alguns problemas, né, durante o desenvolvimento, relacionados a performance. Talvez, não problemas, problemas, mas a gente teria que tomar um cuidado absurdo relacionado a performance da aplicação com o desenvolvimento híbrido. Garantir que esse código meu vai ser performático em todas as plataformas. E talvez, dependendo da ferramenta que a gente escolhesse para poder implementar o híbrido, se eu precisasse de uma performance muito absurda, de um recurso ali muito forte do hardware, eu teria que escrever código nativo, tá? Para o Android e para o iOS. Já, quando a gente está falando ali do código desenvolvido de maneira nativa, ele é mais performático, tem mais opções para que o meu código tenha o mínimo de erros possíveis relacionados a performance. Mas, quando a gente está falando de performance em geral, tecnologias híbridas também conseguem atingir um nível até igual de performance, dependendo do escopo das aplicações nativas. Então, hoje, o Flutter veio muito forte nessa parte, principalmente. E esse argumento de que, né, o híbrido é menos performático do que o nativo, ele acabou caindo por terra, porque, dependendo do escopo, dependendo da aplicação, o híbrido é tão performático quanto o nativo. Então, hoje em dia, isso aí vai depender muito do consumo de acessos ao hardware que a sua aplicação vai fazer para você poder escolher ali relacionado ao item performance. Mas, jogando isso tudo fora, falando assim, Lucas, qual que eu escolho? Passei esse tanto de informação para vocês para resumir em uma única informação. Se você tem um computador não tão bom, vai de híbrido. Se você não tem acesso a um computador superpotente, vai de desenvolvimento híbrido. Por que eu estou dizendo isso? Porque o desenvolvimento nativo, tanto o Android quanto o iOS, vão precisar de máquinas um pouco potentes. O iOS já tem aquele gargalo imenso que você precisa de um MacBook. O valor dos MacBooks, eles são bem caros. A gente sabe que é difícil uma pessoa hoje em dia conseguir adquirir um MacBook, porque com as mesmas configurações de um MacBook, você compra um notebook gamer, por exemplo, com o mesmo preço. E isso acaba pesando um pouco na hora de decidir. Mas, já por ter esse gargalo, se você tem condições de ter e adquirir um MacBook, seria muito interessante você optar pelo desenvolvimento nativo iOS, porque você já vai estar à frente de um monte de pessoas que não têm condição de ter um MacBook para poder começar a estudar o desenvolvimento. As pessoas costumam perguntar se o Air consegue suprir, porque ele é mais barato do que o Pro. Eu posso garantir por experiência própria de que é difícil, talvez para iniciar os estudos ali você vai conseguir tranquilamente, mas quando você começar a desenvolver projetos mais complexos, quando você começar a desenvolver coisas um pouco maiores, ou às vezes até trabalhar com o Air, você não vai conseguir, vai ser muito difícil, você vai ficar horas buildando, o Xcode não é tão amigável, ele não é tão simples, o MacBook trava sim, principalmente quando a gente está falando de Xcode, então, o Air, se você tem a opção só de comprar o Air, vai de Air, mas se você pensa e se você puder juntar um pouquinho mais e já comprar o Pro, você não vai ter dor de cabeça. E, para o nativo Android, a gente tem até alguns memes que o pessoal faz, a gente vê bastante, melhorou, as novas versões do Android Studio, de fato, eles conseguiram deixar melhor, mas com certeza vocês já devem ter visto esses memes aí de que o Android Studio destrói a memória RAM do seu computador. Quando você está tentando buildar o projeto lá, parece que o computador vai pegar voo, então, sendo muito prático, o que seria melhor eu escolher para poder desenvolver, seria aquilo que você tem acesso, tem um ótimo computador, vai de nativo, não tem um computador tão legal, vai de híbrido. Então, esse seria o meu conselho para você decidir ali se você vai para o desenvolvimento nativo, ou se você vai para o desenvolvimento híbrido. E tendo escolhido, o que a gente tem de opção? Hoje, se você falar para mim, Lucas, eu quero começar no desenvolvimento híbrido, a gente tem o Xamarin, a gente tem o React Native, Flutter, Ionic, o Native Script. Se a gente está falando de desenvolvimento nativo, é o Kotlin, o Swift, o Java e o Objective-C. E sim, existem projetos hoje grandes, de players grandes que utilizam todas essas ferramentas aí. Conheço poucos que usam o Ionic, mas React Native tem muitos players grandes, o Xamarin tem player grande, Native Script e o Flutter também. E, no desenvolvimento nativo, também existe muito código em Java, existe muito código em Objective-C aí, em projetos que estão em produção. então, você, optando por estudar o nativo, vai precisar uma hora ou outra esbarrar no Objective-C, vai precisar esbarrar no Java, então é muito interessante que você expanda os horizontes quando a gente está falando de desenvolvimento nativo sobre as antigas linguagens das plataformas. Mas, então, Lucas, já é difícil eu escolher se é nativo ou se é híbrido e já é difícil eu escolher qual a linguagem porque na hora que eu chego ali, o que eu vou? Já sei Java, eu deveria já começar pelo Java, já sei Java, mas eu deveria começar pelo Kotlin. Eu gosto muito de C, C ali em baixo nível e eu deveria dar uma estudada a primeira linha em Objective-C, já vou direto para o Swift. Para mim, o conselho muito prático que eu dou para quem quer iniciar na carreira do universo mobile, para quem pensa no universo mobile como uma opção seria olhar as oportunidades. Então, ah, quero olhar aqui uma oportunidade na minha cidade, talvez seja mais fácil para mim iniciar, quero um trabalho local ou vou olhar um trabalho remoto mesmo, ver empresas que estão com programas para júniors que estão contratando pessoas que estão iniciando. Você olhar como que estão as oportunidades do mercado. Escolhi nativo. Olha lá quantas vagas estão pedindo Kotlin, se essas vagas de Kotlin também pedem Java, dá uma olhada nas vagas de iOS, se essas vagas de iOS só pedem Swift. Vê aquilo que você quer, vê aquilo que você acha que é interessante como uma proposta, como uma oportunidade para você e define a linguagem que você vai trabalhar de acordo com as oportunidades que tem disponíveis. Fazer uma análise de mercado para poder tomar uma decisão vai sempre garantir o mínimo de erro possível na hora de escolher uma possível linguagem ali para poder trabalhar dentro do universo mobile. Inclusive, já fazendo aquele jabá, atualmente na ZUP existem 47 vagas abertas para mobile. E se você quiser se inscrever, se você já sabe, se você já trabalha, inclusive, fica à vontade, entra nesse QR Code aí, vai dar uma conferida nas nossas vagas. E o que a ZUP trabalha hoje? A ZUP trabalha com o nativo Android iOS e trabalha com o IB do Flutter, só que o Flutter é muito menos, a nossa demanda de Flutter é muito pequena, a demanda maior de mobile é de Android e iOS nativo, só que existem empresas que são, que é o contrário, que tem muito mais demanda de Flutter do que de Android e iOS nativo, e acho que é interessante você definir antes de tudo que a gente está falando aqui, qual que seria uma empresa interessante para você como objetivo. Mas, putz, Lucas, essas empresas unicórnios aí, inclusive, uma delas é a empresa que eu acho que, tipo, cara, o meu sonho é trabalhar nessa empresa. Não pense que você está distante disso. Essas empresas estão precisando de mão de obra, estão precisando de gente boa, então, você deveria ter um objetivo ali final, por mais que você demore, você tenha que passar por algumas outras empresas para poder chegar ali e essas empresas vão guiar também. Então, você fala assim, cara, meu objetivo final é trabalhar na Zup. O que a Zup tem de oportunidade? Nativo. Nativo Android, Nativo iOS. Então, coloca seu objetivo ali como ir trabalhar na Zup, escolha uma linguagem que a Zup ofereça, vagas, e por mais que antes disso você passe por outras empresas, não deixe seu objetivo morrer. então, guiar aquilo que você quer estudar, aquilo que você quer iniciar como carreira através de objetivos, de oportunidades, vai garantir que você seja muito mais assertivo naquilo que você está fazendo, onde você está colocando o pé ali, onde você está dando o primeiro passo. Então, você definir um objetivo final, por mais que ele agora pareça estar muito distante, pareça estar muito longe, é a melhor forma de tomar uma decisão. Então, para deixar aqui bem claro, escolha o seu objetivo baseado nas oportunidades. O meu objetivo vai ser ser um desenvolvedor nativo. Tem muita oportunidade de nativo na empresa que eu quero, que é a empresa que eu sonho, então, beleza, cara, é isso que você tem que fazer. Vai atrás desse objetivo seu baseado na quantidade de oportunidades que você vai ter. E como que eu começo? como que eu começo a ingressar? Como que eu começo a minha vida dentro do universo mobile? Gente, eu vou falar, é muito difícil, todo mundo vai falar isso, gente, vai para a documentação, vai para a documentação, mas as pessoas ignoram isso, normalmente, é difícil você falar para alguém, ah, vai para a documentação, a pessoa vai lá e abre, ela vai procurar um vídeo no YouTube, vai procurar qualquer outra coisa que não seja a documentação dos projetos. já foi difícil olhar documentações, mas hoje, por exemplo, vou citar aqui a documentação do Kotlin, existe um site, Google Developers, que tem um monte de tutorial, que tem um monte de vídeos, que fazem parte da documentação oficial do Kotlin, por exemplo, do documentação oficial do Android, e você consegue fazer tudo ali dentro, só com a documentação. Ah, mas eu costumo ficar meio perdido, eu não tenho um objetivo, eu não tenho um foco, estuda os tópicos da documentação, por onde começar, a documentação vai te guiando, normalmente, toda documentação, ela segue um fluxo, ela segue um caminho, a gente não costuma observar e ver esse caminho, porque a gente vai lá na documentação só quando tem uma dúvida específica, mas se você for navegar na documentação, ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim, então assim, vou bater na tecla de que a documentação é o melhor lugar para você começar a estudar. E o segundo lugar é você praticar muito. Li a documentação, estudei a documentação, implementei alguma coisa, li a documentação, vi a documentação, implementei alguma coisa. Praticar é a etapa fundamental do processo de aprendizado para você começar. no primeiro dia que você for começar a estudar, você já precisa criar alguma coisa, você já precisa sair de lá com alguma coisa. É muito importante esse passo em específico, você praticar desde o primeiro dia de estudo e manter-se praticando, porque codar, você só aprende codando. Então, é muito necessário que você tenha ali, né, um momento onde você vai ler documentação, mas você praticar não pode ser negligenciado. não adianta também você só praticar e não ter uma base teórica, você saber fazer as coisas, mas não saber o que está acontecendo por trás, como que funciona. E também não adianta você saber como que funciona, como é que estão as coisas por trás e não conseguir implementar ou utilizar isso no final do dia. Por isso, essa casadinha precisa estar andando junto. E, gente, pensa muito antes de gastar dinheiro com o curso, tá? Pensa muito. Tem muito material gratuito. A própria Google, a própria Apple, disponibilizam muita coisa. Quando a gente está falando de Flutter, quando a gente está falando de Android, quando a gente está falando de iOS, tem muito material gratuito, 100% gratuito. A maioria está em inglês? Sim, a maioria está em inglês, mas hoje as ferramentas de tradução, elas chegaram num nível bem aceitável para você conseguir estudar utilizando o inglês, se você não sabe se o inglês é uma barreira para você. então avalia todas as possibilidades antes de sair gastando dinheiro com o curso. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço pessoas que já pegam lá e decidi que eu vou para o mobile. Taca dois mil reais num curso lá e acha que isso vai ser a melhor forma de iniciar e talvez esse dinheiro faria uma diferença para você. Ah, estou jogando dinheiro no lixo, então para mim não tem problema. Aí, beleza, mas eu acho que deve ser uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é uma coisa que faz falta e principalmente num caso onde as coisas estão ficando tão caras aqui no Brasil, a gente tem que tomar cuidado com o dinheiro e eu não recomendaria de primeira você já começar num curso pago aqui que vai te preparar para tudo. Acho que as documentações hoje, atualmente, são uma excelente porta de entrada completamente gratuita para você poder aprender qualquer coisa. Tem um get start, em toda documentação tem um get start. Como iniciar? Vamos iniciar. a documentação vai te mostrar tudo o que você precisa. Você só precisa ter um pouquinho mais de paciência, obviamente, e ser resiliente. Se você tem essa característica de resiliência, eu tenho certeza que você vai aprender tudo gratuitamente. Agora, se você conseguiu estudar documentação, conseguiu praticar e acha necessário fazer um curso, aí sim, acho que o curso seria interessante porque você já tem uma base, você já conseguiu consumir a maioria dos seus recursos gratuitos ali antes de investir algum valor. Então, esse seria meu conselho primordial para vocês. Não sai gastando dinheiro com o curso de primeira para poder iniciar em alguma área. E como que eu faço para me manter atualizado? Então, a gente já escolheu aonde a gente quer chegar, qual empresa que a gente vai trabalhar, qual o cargo que a gente quer, qual a linguagem que esse cargo exige, como que eu vou começar a estudar essa linguagem e essa tecnologia que esse cargo na empresa que eu quero exige, só que durante o processo de aprendizado já é interessante você se manter atualizado. O que é o se manter atualizado? Para mim, o se manter atualizado é você se envolver de uma atmosfera de conteúdos sobre a sua área de desenvolvimento, sobre a sua área de atuação. Aí, já isso aqui vale para qualquer área, independente se é mobile, independente se é back-end, se você é full stack, acho que isso aqui é um conselho muito, muito importante para qualquer um. Você se envolver com conteúdos relacionados à sua área. O seu Twitter ser cheio de desenvolvedores que você curte, que você acha que são interessantes, produtores de conteúdo. Se você não utiliza o Twitter, você devia criar uma conta agora e começar a seguir os caras que são referência aí. Lucas, eu não sei quem são os caras referência. Como é que eu faço para achar no Twitter? Escolhi que eu vou desenvolver Android. Como que eu faço para achar as pessoas? Literalmente, coloca uma hashtag Android Developer, faz uma pesquisa por Android Developer, por Google Android, e vai olhando as pessoas que se destacam ali, que tem muitos seguidores, as pessoas que produzem conteúdo. Vai dando, vai, literalmente, vai escavando a rede social atrás dessas pessoas. Elas vão ser, eu te garanto que os bons vão ser os primeiros que vão aparecer para você durante as suas escavações, porque eles vão estar ali no topo de pesquisa, eles vão estar ali no topo de seguidores. É muito fácil achar essas pessoas que são referências nessas áreas. Também recomendo você seguir elas no Instagram, tem muito criador de conteúdo gratuito também no Instagram, então, você consegue seguir ali, joga a hashtag Android Developer, joga algumas coisinhas na pesquisa, dá uma olhada, por exemplo, e eu estou dando um exemplo do Android, mas isso se estende a qualquer tecnologia, tá? Você seguindo essas pessoas, você vai começar a ver alguns podcasts que elas participam, você vai começar a ver alguns programas que elas participam, então é muito massa durante a ida do seu trabalho, enquanto você está lavando louça, qualquer outra coisa, você ir ouvindo podcasts sobre a sua área de atuação, tá? É uma excelente forma de se manter atualizado, é uma excelente forma de estudar o desenvolvimento, mesmo sem necessariamente estar estudando o desenvolvimento. você cerca a sua cabeça sobre aquele assunto, na hora que você vê a sua assimilação de conteúdo vai ser extremamente acelerada, porque o seu cérebro está completamente habituado e confortável com o ambiente que você está inserindo ele. Então, fazer do desenvolvimento da sua área de atuação, a sua vida, consumir conteúdo ali diariamente, parei para olhar no celular, aqui minha rede social e tem um conteúdo sobre a minha área de atuação, você vai começar a expor o seu cérebro a isso e vai ficar muito mais fácil a forma de assimilação para qualquer coisa. É interessante também a gente citar as newsletters, achando essas pessoas nas redes sociais, você vai ver que alguns têm os blogs, que alguns participam de alguns blogs que produzem conteúdo e que você consegue assinar as newsletters e receber sempre que um conteúdo for lançado, sempre que tiver um conteúdo atualizado. Então, acho que é muito interessante. Além dos sites, que a gente tem aí, vários sites sobre conteúdo, como, por exemplo, o Medium, que tem blog sobre tudo, blog posts sobre tudo. Então, esses sites também são muito interessantes. Inclusive, o Medium tem um newsletter também, você consegue assinar ali por tópico. Quero, toda vez que sair algum artigo novo relacionado ao tópico de Android, eu quero receber. Você consegue configurar a newsletter lá dentro do Medium para receber e ficar atualizando e ver o que o pessoal está falando e produzindo sobre essas áreas de atuação. Além disso aqui, tudo, gostaria de citar. o Slack. Existem muitos grupos no Slack. Os meninos citaram aí que também ele mexe com React, por exemplo. Tem o React Brasil e o React Brasil fala sobre todas as áreas do React. Inclusive, o React Native tem lá uma salinha só para discussão disso. Se eu vou para o Flutter, tem o Flutter Brasil, tem o iOS DevBR, tem o Android DevBR. Tem muita comunidade no Slack, tem comunidade no Discord também. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas tem. E literalmente, você só coloca o nome da tecnologia Brasil ou Slack ou Discord na frente. Você vai colocar Android Brasil Slack, iOS Brasil Slack, Flutter Brasil Slack, React Brasil Slack. Você vai conseguir achar essas comunidades, você vai conseguir achar um convite. Você vai entrar lá dentro, vai ver que tem muita gente todo dia postando coisa lá. Você vai ver vaga, você vai ver conteúdo, você vai ver divulgação de eventos e participe desses eventos que vão ser divulgados quando você começar a se envolver nessa atmosfera de conteúdo sobre a sua área de atuação. Então, você vai ver ali um monte de pessoas falando do evento XYZ. Começa a participar como ouvinte. Se possível, em algum momento, comece a palestrar, por mais que você ache que você não tem conteúdo para poder repassar para as pessoas, começam a participar desses eventos. O próprio evento que a gente está passando aqui hoje, vocês estão aqui para poder consumir conteúdo sobre áreas de desenvolvimento. Então, é interessante que você faça parte disso, que você se envolva nesses eventos para que você se mantenha atualizado e por dentro de tudo que está acontecendo. E, por exemplo, eu gostaria de citar um evento aqui que a Azup vai fazer inclusive no final do ano, que é o TDC, que a gente vai participar totalmente gratuito na Sala da Azup que você consegue um pass para poder consumir conteúdos lá dentro. Então, existe muito conteúdo gratuito, existe muito evento gratuito e que você pode estar participando e consumindo ali esses conteúdos. E, por fim, para se manter atualizado, eu acho que é o ponto mais importante de tudo que a gente for falar aqui, qualquer coisa é o Network. Conheça pessoas, se conecte com pessoas, quero desenvolver, quero ser um desenvolvedor Android. Segue um monte de pessoas desenvolvedoras Android no seu LinkedIn, segue um monte de pessoas desenvolvedoras no seu Twitter, vai seguindo a galera, vai se conectando, quando você puder, senta para tomar um café, chama para um meeting, vai conhecer, vai trocar ideia, começa a se aproximar, se rodear de pessoas que estão onde você quer chegar. Por exemplo, Lucas, eu defini que o meu objetivo é ser um desenvolvedor iOS na ZUP, vamos trocar uma ideia? Vamos, senta aqui, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia de como que é, o que você precisaria, eu vou tentar te ajudar. A palavra fundamental aqui quando a gente fala, então, para qualquer coisa que a gente for fazer relacionado a se manter atualizado, relacionado a conseguir oportunidades, a sua carreira precisa ser guiada em Network. Você precisa guiar a sua carreira em Network e você consegue mitigar muitos erros da sua carreira quando você tem Network. Quando você já tem pessoas que chegaram onde você quer chegar, quando você consegue conselhos e segue conselhos de pessoas que já estão onde você deseja estar, isso vai facilitar muito a sua caminhada, vai facilitar muito a mitigação dos erros que você teria durante o seu percurso. Então, invista um pesado em Network. E não é um Network superficial, não é um Network de LinkedIn, tá? é conhecer, conversar, entender e trocar ideia com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Então, para a gente concluir aqui, né, essa parte aqui mais geral do universo mobile, o que seria interessante você fazer passo a passo, tá? Lucas, decidi, acho que é interessante, achei muito massa a quantidade de coisas que tem ali dentro, quantidade de oportunidades, quero migrar para o mobile, acho que eu gosto de front-end, eu gosto dessa parte de lidar diretamente com o cliente final, o cliente final que tem muito dispositivo na mão dele, que a forma, a maior forma de contato de todas as empresas grandes com os clientes é por isso, então acho que eu quero ali influenciar a vida de milhões de pessoas todos os dias, eu quero desenvolver mobile. O que eu falo, o que eu cito para você, né? Tenha familiaridade com o ambiente, familiaridade com o ambiente é literalmente, você vai desenvolver híbrido, então tenha familiaridade ali com as ferramentas que você tem para desenvolver híbrido, por exemplo, o VS Code, tenha familiaridade ali com o ambiente da linguagem, tudo que é relacionado ao ambiente de produção de tecnologia, produção de código, de testabilidade de código, tudo que você tem de ferramenta, você precisa estar ambientado com isso, domina bem a linguagem, né? E dominar bem a linguagem é eu estou ambientado, mas eu preciso me aprofundar, eu preciso saber tudo que essa linguagem tem para me oferecer. A gente estava até comentando com os meninos aqui hoje, por exemplo, sobre o Lambda do Java, né? É uma ferramenta muito interessante que tem dentro da linguagem e se está lá disponível, é alguma coisa que você precisa estudar, é algo que você precisa dominar. A linguagem é muito importante quando a gente está falando de desenvolvimento de qualquer área de atuação, tá? Coloque essa linguagem em prática utilizando desafios, então, quando eu falo utilizando desafios, é praticar. Vamos produzir alguma coisa ali, vamos entender a linguagem, eu sei o que ela pode fazer, mas como que eu utilizo, por exemplo, o Lambda em alguma aplicação? Como que eu faço para poder utilizar isso? Então, coda, produza, pratique o que você tem aprendido da linguagem dentro de projetos. Consuma muito conteúdo nos horários livres, igual eu citei. gente, você tem que se rodear ali desses conteúdos, você tem que se rodear dos tópicos que você tem interesse em seguir carreira e, principalmente, para quem quer seguir a parte do desenvolvimento mobile, crie aplicativos completos, crie aplicativos complexos. Não necessariamente para colocar a linguagem em prática, você vai precisar criar um aplicativo grande, um aplicativo completo, um aplicativo complexo. Você pode criar um projetinho ali e só testar as coisas, ver como é que seria a aplicação daquilo. Agora, quando eu falo crie aplicativos, eu estou falando de criar coisas grandes, coisas complexas, ver como que está o seu nível de domínio da linguagem, como que está o seu nível de domínio dos desafios e empacota isso tudo em projetos bem grandes. Ah, vou construir, vou fazer uma cópia do Instagram, vou fazer uma cópia do Twitter, eu vou fazer um projeto que consome um API qualquer, uma API aberta. Então, esteja sempre produzindo, criando aplicativos para que você possa se manter atualizado. Isso daqui, pessoal, eu coloquei mais voltado para o mobile, mas serve para qualquer coisa. Esses conselhos que eu dei na parte de conteúdo, esse tópicozinho aqui, você vai conseguir seguir, se você seguir eles, você vai conseguir chegar em qualquer stack de desenvolvimento. O que vai mudar ali, por exemplo, você criaria, em vez de praticar, em vez de criar aplicativos, você criaria, por exemplo, sei lá, microserviços, você criaria websites. Então, isso daqui seria um checklist geral, mas que, nesse ponto aqui, o que eu queria citar aqui hoje, nessa apresentação, seria voltado para o mobile. Então, seguindo esses passos, você vai conseguir chegar em qualquer lugar que você quiser, em qualquer objetivo que você definir para a sua carreira. o papo que eu queria ter com vocês hoje era mais em relação a esses conselhos, tentar ajudar como alguém que já chegou na parte do desenvolvimento mobile, já está aí há um bom tempo no mercado, como que seria para desmistificar essa entrada, como que seria para desmistificar esse primeiro passo e conseguir me tornar um desenvolvedor mobile, dado todas as opções que eu tenho hoje no mercado para poder trabalhar com isso. era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Palestra, hein, menino? Bora para as dúvidas. Palestra. Acho que eu e o público estavam tão concentrados nas suas informações que eles queriam perguntar alguma coisa. Mas, eu queria falar alguma coisa ou duas? Agora é a hora, né, cara? Quem tiver alguma dúvida, aproveita o nosso cão aí, ó? Então, eu ia até perguntar para ele o que levou ele para esse lado mobile, né? Porque eu mesmo, eu mesmo que, exato, eu mesmo sempre fui muito voltado, não sei se foi o mercado em si, mas isso foi muito voltado para a web, né? Sem mobile, eu nunca ouviu o porquê entrar no mundo mobile, né? Até que na faculdade o professor, ele abordou esse termo react, né? E aí eu consegui ver o quanto aquilo facilitaria a vida, o dia a dia das pessoas e como aquilo vem crescendo, o uso do celular, né? Vem facilitando muito o desenvolvedor mobile, né? Como é que você entrou nessa área, Lucas? Cara, igual eu citei, eu estava, eu era desenvolvedor web também, eu mexia com PHP, com JavaScript, aí surgiu o desafio de criar um aplicativo para o restaurante universitário da universidade, o RU que a gente chama aqui. Aí, o site já não adiantava, o site normalmente os meninos entravam, os estudantes, entravam pelo dispositivo, pelo celular, então você tinha que deixar o site ali responsivo, mas ainda assim, muitas pessoas se, ah, quer um aplicativo, quer um aplicativo, quer um aplicativo, então a gente viu a melhor forma, né? O que seria mais rápido para quem já era um desenvolvedor web na época, implementar usando o Ionic. O Ionic basicamente é um web view ali empacotado, né? Então, a gente pegou o que já tinha dentro do site, mudou alguma coisa em outra, né? Deixou um pouco melhor ali e empacotou isso, deixou, fez o aplicativo do restaurante universitário utilizando tecnologia híbrida. Aí, cara, eu vi o tanto que, aí eu via a galera chegando no RU, abrindo o aplicativozinho, eu falava, cara, olha que louco o meu trampo, o que que eu tô trabalhando aqui, facilitando a vida da galera na frente do coisa. O que que é hoje? O que que eu vou comer hoje? O que que tem de opção e tal? E muita gente utilizando, né? Conversando, ah, olha aí pra gente o que que é hoje no RU, aí eu via a pessoa tirando o celular do bolso, assim, entrando no aplicativo, eu falei, cara, eu acho que é isso, que eu quero, no final do dia, tá andando na rua e ver alguém ter a vida facilitada por aquilo que eu tô fazendo num nível mais palpável. ali, eu gostei muito dessa parte de interação com o cliente final, eu sou a porta de entrada entre o cliente final e o serviço que eu presto. Aí surgiu a oportunidade de ir pra ZUP pra trabalhar com o desenvolvimento nativo iOS, eu não sabia absolutamente nada, fui do zero, mas eu já sabia por ter tido essa oportunidade, né, que mobile ia ser a minha pegada aqui, ia ser a minha área. Legal, legal. O Jonathan comentou alguma coisa aí, não foi, Douglas, nos comentários, se você quiser ler aí. qual a tendência? Isso, tá. Cara, ele perguntou basicamente qual a tendência mobile atualmente, se é Flutter ou React Native, no caso. React Native, show. Atualmente, hoje, mercado agora, vamos tirar um screenshot agora, tá? React, tem muito profissional, curso de formação tá muito mais, é muito mais simples nessa parte de migração, então tá bem difundido, hoje, eu diria que seria React, mas tendência que seria pro futuro, pra mim, é Flutter, tá? Então, tá nascendo muita startup, tá nascendo muita empresa hoje, tem muita empresa player grande que tá adotando o Flutter como principal tecnologia, um que eu gosto de citar bastante, que produz muita coisa relacionada a isso, é o Nubank, Nubank é um unicórnio que se posiciona muito bem no mercado, que produz muito conteúdo técnico, e eles estão, né, abertamente utilizando o Flutter, a comunidade do Flutter, ela é reconhecida, a comunidade brasileira do Flutter, ela é reconhecida a nível internacional, o brasileiro manda muito bem na comunidade do Flutter, o maior número de contribuições do projeto a nível global é dos brasileiros, a gente domina o Flutter a nível internacional, por esse motivo, por a gente ter construído uma comunidade absurdamente forte, o Flutter Brasil, o Flutterando, são referência a nível global dessa tecnologia, o brasileiro oferece um suporte gigantesco pra isso, as empresas hoje, tem muita empresa hoje, agora, nesse momento, startup, saindo do papel com o Flutter, a gente já fez algumas palestras, né, dentro da Zuc, por exemplo, em alguns outros eventos, de por que eu escolhi Flutter pra tirar minha ideia de app do papel, minha ideia de startup do papel, o Flutter tem alguns benefícios relacionados ali ao React, quando a gente fala ali, por exemplo, de performance, quando a gente tá falando de, do código em si, da linguagem, do Dart, tem alguns pontos ali que vão posicionar positivamente pro Flutter, e a galera tem criado muito app hoje, então, minha ideia, né, o que eu chuto, chuto não, baseado no que tem hoje, daqui uns dois anos, o mercado vai ter muita, muita oportunidade de Flutter, bem mais do que a gente tem hoje de React, por conta dessas empresas que estão nascendo hoje e que futuramente vão ter uma demanda muito maior. Tendência pra mim, Flutter, o que é hoje, o que já é uma realidade hoje, é o React. Legal, legal, bacana, sua visão futurística aí das empresas que estão nascendo hoje. eu tinha essa visão. Cara, eu tava até pensando aqui, voltando um pouquinho lá no seu início, nessa vida mobile, que você saiu de PHP com JavaScript pra realmente imercer ali num possível React, o Ionic. Cara, eu fico imaginando o tanto, o quanto você se rodeou de conteúdo sobre Android e tudo mais. Eu lembro, quando eu tava na minha graduação, cara, que na minha cadeira de desenvolvimento Android, o professor foi bem baixo nível mesmo, bem raiz. A gente abriu o Android Studio, ia mexendo no XML mesmo, fazendo todas as labels e tudo mais na mão, porque ele queria que a gente tivesse a noção do quanto a ferramenta agilizava o processo, mas a gente não ficaria, a gente também não ficaria perdido sem a necessidade dela, entendeu? Até eu tava comentando um pouquinho antes de chegar, que eu fiz exatamente isso, mas não ficou algo visualmente bonito. Que igualmente o Hermes, eu comecei com o desenvolvimento front-end, é, front-end, depois migrei para o stack, mas sempre voltado para o web, né? Então, eu sempre fiquei ali comigo com serviço, back-end, API requests e tudo mais. Então, quando eu fui tentar me arriscar nessa cadeira de mobile, eu percebi realmente a dificuldade de imerir nesse novo mundo, cara, que é, tipo, a lógica, não sei que não muda muito, mas toda a construção, toda a tecnologia, como usar, como fazer espaçamento e tudo mais, realmente, muito complicado. Isso, o primeiro ponto lá que eu citei, né, o se ambientar, é exatamente isso, é muito de complexo, quando você vai falar assim, ah, eu vou estudar, você tem que parar e estudar só o Android Studio, você tem que parar e estudar só o Xcode, você tem que parar e ver como é que é o ambiente, como que você faz para instalar a linguagem, por exemplo, vou mexer com Flutter, como que eu faço para instalar o Dart na minha máquina, como que eu faço para poder preparar o ambiente para começar a criar alguma coisa, então, realmente, esse primeiro passo aí, o setup inicial, você vai gastar alguns dias e vai ser difícil você se ambientar ali, não é tão simples você já no primeiro dia de estudo sair criando e fazendo alguma coisa ali, o que normalmente quando a gente está falando de aprender a criar desenvolvimento web, você já consegue sair no primeiro dia de estudo, vou começar um curso agora, você já consegue fazer um Hello World ali no seu navegador, você já consegue fazer um monte de coisinhas bonitinhas já brotarem ali no seu navegador e diferentemente do universo mobile que você tem que ter toda uma configuração, uma ambientação para poder conseguir produzir alguma coisa. Cara, Danilo fez uma pergunta para a gente aí, na carreira de desenvolvimento do mobile, UI e UX, são muito importantes são muito importantes o garantimento de um diferencial. Com certeza, com certeza, eu acho que tipo assim, o desenvolvedor front-end, tanto web quanto mobile, precisa ser bom de UX, UI. Não necessariamente precisa ser um UX, precisa fazer um curso, mas precisa estudar o que as plataformas digitam como tendência de UX, UI. a Apple tem o Guidelines de UX, UI para desenvolvedores, o UI Kit, ele é completamente fechado, o escopo fechado, então ele já, a Apple fala como que você deveria fazer o UI da sua aplicação. Existe o Materials do Android que você também tem que estudar, você tem que entender o que tem dentro do Material, o que seriam os componentes, a forma como você administra o UI da sua aplicação. Entrando em um conceito também dentro de UX, UI, que seria o Design System. Design System é muito importante para os aplicativos, então o Design System seria o padrão de cores, o padrão de fonte, as formas como vão ser os meus text inputs, os meus buttons, quais são os tipos que tem ali, tudo precisa ser padronizado, todas as telas precisam seguir esses mesmos contextos e esses componentes pequenos ali formariam o que a gente chama de Design System no final do dia e definitivamente um desenvolvedor front-end que é bom de UX, UI, ele se diferencia no mercado, mas não necessariamente ele vai fazer o XY, ele vai, as empresas atualmente contratam o XY, eles vão chegar com o layout completamente pronto para você, mas você chegar e falar assim, ó, isso daqui que está sendo feito vai contra o padrão do Guideline da Apple. Aí você vai chamar o XY, vai apresentar para ele, vai falar onde você envasou isso, você vai mostrar esse tipo de coisa, esse tipo de posicionamento, né, que, bom, para o Android isso aqui é aceitável, é de boa ter um balãozinho embaixo no iOS, não é assim. Então, existem algumas nuances e diferenças entre os UI das ferramentas e quando o desenvolvedor sabe disso, com certeza ele tem um diferencial dentro do mercado na hora, principalmente, de aceitar demandas, na hora de discutir, na hora de sugerir onde as coisas vão estar ali dentro da aplicação. No iOS, por exemplo, não é normal ter menu de hambúrguer, não é tão interessante, já no Android ali é uma coisa mais habitual. Botãozinho flutuante dentro do Android é tranquilo, no iOS já não é tão de boa ter um botãozinho flutuante. As tab bars, onde elas estão posicionadas ali, é tranquilo ter um menu em cima no Android, no iOS não é interessante. Então, tem um monte de nuances e diferenças entre as plataformas que o desenvolvedor no final do dia precisa definitivamente saber. Muito bom, cara, muito bom. Pessoal, vou me levar mais alguma pergunta? Eu acho que é isso, cara. Assim, eu tenho uma pergunta, mas não tão voltada para tecnologias e tudo mais. Assim, eu queria que tu mencionasse algo uma dificuldade que você teve quando você emergiu nessa parte de mobile que depois de você ter conseguido, vencido a essa dificuldade, se tornou algo cômico, né? Ah, sofri tanto nisso que hoje eu consigo rir da minha dificuldade, entendeu? Para, tipo, compartilhar aqui com o pessoal. eu acho que é interessante principalmente citar a parte de domínio do escopo da ferramenta em si. Acho que esse é o ponto mais difícil e até o que diferencia para mim, né, o nível de senoridade do desenvolvedor hoje. Todo mundo fica, tipo, eu não sei se eu sou júnior, ah, eu ainda sou júnior. Não, eu já acho que eu sou pleno, mas eu acho, não tenho certeza. Esse ponto do nível de senoridade é muito difícil você definir, depende do escopo ali de cada empresa, obviamente, mas quando você tem convicção de que você deu esse passo, né, eu acho que é a parte mais complexa de você conseguir. E do meu ponto de vista, né, quando eu consegui, eu, Lucas, consegui dar esse passo foi quando eu consegui entender os conceitos e as nuances que tem por trás da ferramenta. Deixa eu dar um exemplo bem prático. A parte de gerenciamento de memória. No Android, no iOS, o gerenciamento de memória é completamente diferente. E o que é o gerenciamento de memória e o que isso influencia no final do dia? O aplicativo está esquentando muito o celular, o aplicativo está consumindo muita bateria, o aplicativo está deixa o meu celular estranho aqui. E você recebe esse tipo de feedback do usuário. O usuário chega a postar lá na Google Play ou na App Store lá. O aplicativo está acabando com a bateria do meu celular. E você vai olhar esse tipo de coisa, normalmente está relacionado a processamento, a memória, a coisas que estão muito mais baixo nível e que você está preocupado em fazer telinha e você acha no começo, principalmente no começo, que o desenvolvedor está ali só para fazer telinha e você descobre que existe um iceberg gigantesco para dentro disso, que você precisa dominar, estudar e que isso precisa estar ali no seu código diariamente. essa parte de performance, essa parte de gerenciamento de thread, a parte de gerenciamento de memória. E foi muito complexo para mim, tanto descobrir quanto fazer e se influenciar no meu código diariamente. Então, depois que eu dei o clique, eu falei, é easy, é de boa, eu preciso seguir alguns pontos aqui, mas no começo foi difícil eu descobrir que isso era uma necessidade e depois que eu descobri que isso era uma necessidade, como que eu faria isso ser o dia a dia ali. Eu estou codando e eu estou pensando em memória, eu estou codando e eu estou pensando em gerenciamento de threads, eu estou codando e eu estou pensando em testabilidade, eu estou codando e eu estou pensando em arquiteturas testáveis. Esse tipo de coisa é muito difícil para quem está iniciando, para quem está ingressando, parece realmente um iceberg gigantesco para baixo, só que não é tão complicado assim depois que você começa a entender, que você para para estudar como que a ferramenta que você está usando, por exemplo, a iOS, ele gerencia a memória, como que a ferramenta do Android gerencia a memória, como que, por exemplo, o Flutter faz a parte de renderização das telas e por que isso seria tão performático quanto os nativos. Aí você estuda essa parte por trás, você tenta entender como que isso influencia você na hora de codar e depois que você começa a praticar aquilo, começa a ficar mais fácil, você fala assim, Nussa, eu acho que eu estou conseguindo entender, eu acho que eu estou conseguindo codar melhor, eu acho que eu estou conseguindo fazer aplicações mais performáticas e depois na hora que você olha para trás você fala, não, não foi tão complexo assim, mas na hora que alguém chega para você com um desafio desse, diminui o tempo de launch, o aplicativo fica duas horas para abrir, está demorando três segundos nesse celular que é mais fraquinho aqui, o usuário não vai gostar muito disso, se vira, diminui o tempo de launch da aplicação, aí você regala o olho e fala, meu Deus, onde que eu começo, o que eu faço? mas esse desafio eu acho que é interessante citar e que é importante também, não é só fazer telinhas, não é só fazer aplicação ali, tem muita anúncia por trás e que essas anúncias são bem importantes no final do dia. Legal, legal, foi interessante aí esse outro lado do desenvolvimento mobile, não só telinha bonita, como você falou. Nossa última pergunta também é do nosso amigo Augusto Miranda, sobre portfólio, vocês teriam alguma dica para os iniciantes na área mobile? Ó, na verdade, não só na área mobile, para qualquer dev, um LinkedIn atualizado, um GitHub atualizado, são primordiais. Só que, quando você está falando de portfólio, a gente está falando de uma vitrine, você está se vendendo, você é um produto, você está na prateleira, e as empresas precisam te ver de alguma forma para escolher você como dev delas, quem está iniciando ali, né? Então, o que eu gosto de citar, principalmente, quando o pessoal está falando de criar portfólio, o de praxe, LinkedIn, GitHub, só que você movimentar as suas redes, você fazer-se ser notado. Como você faz para o seu portfólio chegar na mão da empresa que você quer? Como você faz? Ah, eu vou enviar uma vaga aqui. Você vai ser só mais um, isso não vai te diferenciar, você não vai ter um portfólio diferenciado. O que seria, então, um portfólio diferenciado? Alguém que movimenta semanalmente as redes sociais, o LinkedIn. Então, você está estudando, você vai lá e posta. Oh, essa semana aprendi tal, dá um feedback daquilo que você aprendeu, compartilha com alguém aquilo que você aprendeu. Mas, Lucas, eu aprendi a fazer um hello world. Escreve como que foi o processo de aprendizado, o que você teve de dificuldade, o que foi interessante. Lucas, eu não sei se eu escrevo muito bem. Começa, não fica com medo, começa a movimentar. Quando você começa a postar nas redes sociais, principalmente o LinkedIn, aquilo que você está aprendendo, linkando ali os códigos que você está produzindo no post, você começa a fazer barulho, vamos dizer assim, você vai ser notado. Então, as pessoas vão virar para você e vão falar, tenha um LinkedIn e tenha um GitHub. Isso já é seu portfólio. Mas, se você só ter, não vai adiantar nada. Você precisa ser notado, você precisa ser visto. E o mais interessante para você conseguir esse primeiro emprego, essa primeira oportunidade, é você movimentar. Acho interessante também produção de artigos no Medium, acho interessante também produção de vídeo no YouTube, tudo que você tiver de ferramenta para poder ser notado para alguém te achar, para alguma empresa te achar, faça. E o pessoal tem muita dúvida. Fala, Lucas, mas eu não sei nada, eu estou começando agora, eu estou aprendendo agora, eu consigo compartilhar com alguém? Consegue. Definitivamente, vai ter alguém que sabe menos que você. Eu só sei, sei lá, fazer uma telinha simples com botão? Ensina alguém a fazer uma telinha simples com botão. posta isso nas redes sociais, posta isso no YouTube, faz as empresas te acharem. Inclusive, eu tenho uma história para contar de um amigo meu, ele fez um processo seletivo para achar um DevFlutter para trabalhar dentro da startup dele, ele criou a startup, criou o app, precisava de alguém para ajudar. Durante o processo seletivo, o que diferenciou todos os profissionais que tinham passado por bootcamps, que tinham feito tudo, o currículo da galera estava tudo igual, tinha um deles lá que estava produzindo vídeo no YouTube, ensinando aquilo que ele estava aprendendo. Foi o diferencial dele. Ele foi escolhido para a vaga porque ele estava compartilhando conhecimento. Portfólio, todo mundo tem, qualquer um cria. Agora, a forma como você se expõe, a forma como você tenta ser notado pelas empresas, ela, com certeza, definitivamente vai te diferenciar. Eu tenho um amigo que ele escrevia no Medium como que foi o processo de aprendizado dele. nossa, eu tive dificuldades com o Android Studio, eu tive dificuldades aqui, fiz uma migração no meio da carreira, migrei de Android para iOS. Por que eu fiz isso? Quais foram os meus critérios? Por que eu escolhi isso? E era mais um blog pessoal. Várias pessoas chegavam nele e falavam, cara, nossa, migrei de carreira com a ajuda sua, porque eu estava muito indeciso, não sabia o que eu queria, seu blog me ajudou muito, eu não sabia por onde começar, achava que era um bicho de sete cabeças, e seu blog me ajudou muito, e não tinha nem conteúdo técnico no blog dele. Era só on-board, o que eu estou experimentando, o que eu estou passando, isso faz você ser notado, isso faz você ser visualizado, e definitivamente, para você não ser só mais um produtozinho na prateleira, para na hora que as empresas olharem para você ter uma luzinha em você e elas falarem, nossa, é esse aqui que eu quero, é você movimentar e fazer o seu portfólio ser notado, fazer o seu portfólio ser vivo. Eu acho que esse é o mais importante de tudo. Bom, muito bom, cara. Deu uma aula aí sobre o portfólio agora. Mas, cara, sim, está totalmente certo, tá? Tanto que a gente sempre compartilha nas nossas palestras, os Linktree, tanto do palestrante convidado quanto o nosso, tá? Vou até a terra passando aí, o do Lucas Aes, aqui o Linktree, pessoal, joguei no chat para só acessar. Esse cara tem um canal no YouTube também, explicando muita coisa, o cara é fera, tá? Depois dá um check lá nas aulas dele. Caraca, bom de prática realmente o que ele fala, então, muito bom, depois dá um confério lá nas aulas dele, tá? Já aqui, repassando, pessoal, também tentem acessar a nossa comunidade, tá? Segue o Linktree nosso também. Tenta ver com a gente, comentar, dar alguma ideia de palestra, do que trazer para a gente também, tá? Esse mês arretado de setembro foi uma ideia nossa em parceria com outras comunidades, tentando trazer algo legal para vocês, tá bom? Acho que não mais é isso, tá? Obrigado, pessoal, obrigado, Lucas, por essa palestra aí, fenomenal, cara, parabéns, tá? Já, já, já conectei você no LinkedIn lá. Bora, bora fazer conexão, pessoal, e todos disponíveis aí para tirar dúvidas, para trocar ideia, minhas redes sociais estão aí nesse Linktree, você pode me chamar no WhatsApp, inclusive, o negócio é fazer conexão, pessoal, bora conectar. Acho que tudo mais, é isso, pessoal, obrigado, boa noite, e até a próxima semana, temos outro palestrante aqui agendado, tá? Boa noite, obrigado, pessoal, foi um prazer, Obrigadão eu pelo convite, muito bom estar aqui compartilhando com vocês. até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.